Um bom dia com a maravilhosa graça de Jesus, nos braços de Deus. O Salmo 131, verso 2 diz, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Você já reparou como uma criança dorme tranquila nos braços da mãe, depois do seu banquete de leite materno? O salmista viu essa cena e encontrou um bom exemplo para acalmar e sossegar a sua alma. Quando uma criança está com fome, não consegue dormir nem se aquietar, mesmo nos braços da mãe. Ela precisa ser amamentada para ficar tranquila. Davi, mesmo sendo um servo de Deus, não estava desfrutando das maravilhosas bênçãos do Senhor. Ele percebeu que não estava se apropriando do pleno descanso restaurador nos braços do pai. Assim, ao ver o exemplo da criança, que depois de amamentada se entrega à quietude nos braços da mãe, sentiu-se encorajado a fazer o mesmo com a sua alma. Talvez você também, mesmo sendo um servo de Deus ou uma serva de Deus, esteja vivendo em constante inquietação. Talvez as constantes lutas, dificuldades, provações estejam tirando a sua paz. As turbulências da vida, o estresse, o corre-corre de tantas responsabilidades e preocupações estejam deixando a sua alma cansada e sobrecarregada. O corpo fica cansado, as emoções ficam perturbadas e o espírito fica abatido. É nessas horas que você precisa se colocar no colo de Deus, como uma criança no colo de sua mãe e descansar tranquilo. Em Mateus 11, 28, Jesus disse Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O convite é para mim e para você. Atenda ao convite de Jesus. Você precisa reagir. É tempo de dar um ponto final nessa angústia e sofrimento. Lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Ele tem cuidado de você. Lance nas mãos de Deus toda a sua preocupação. Ele é poderoso para cuidar de você. Ele te ama como ninguém. Vá a Ele agora. Lance-se nos braços do Pai. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra diz que não devemos ficar ansiosos e preocupados. E diz também que devemos lançar sobre o Senhor o nosso peso. Portanto, lançamos agora, através desta oração, as nossas preocupações. Acalma a nossa alma, Senhor. Ordena as nossas emoções e dá-nos paz. A paz que excede a todo entendimento. Atende, Senhor, nossa oração. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta mensagem. Deus lhe abençoe por isso. Amém.